Dói tanto voltar e tentar outra vez Sem ninguém se lembrar Há tempos me cansei Me entreguei para a dor Pois não quero te perder Mas toda vez que eu volto Alguém venha morrer Você não sabe quantas vezes já fiz isso Você não sabe quantas vezes retornei Quantas vezes revi Só pra salvar vocês Eu tô chorando no seu colo Pois preciso de consolo Mas não importa o quanto eu choro E tudo ainda parece pouco Socorro Socorro O que eu tenho que fazer Pra você confiar em mim Pois eu não aguento mais Rever o mesmo fim Mais uma vez voltei Lembrando do presente Você acha que eu não sei Que eu tô diferente Eu voltei tantas vezes Que eu não sei mais hoje naturalmente O que ainda quer de mim O que ainda quer de mim E eu vou retornar pro início Mas Sem uma parte de mim Eu tô cansado de voltar Eu não quero mais tentar Porque a morte não me deixa ir Me desculpa Me desculpa Me desculpa Mas não dá Não posso te ver assim Isso é só sobre você Eu fiz tudo isso por ti Foi por ti Foi por ti Foi por ti Por que tudo acabou assim Por que tudo acabou assim Por que está acontecendo Não era isso que eu queria Tantos topos e sangue escorrendo Foi uma chacina na vila Eu falhei Eu falhei E hoje me morrei Minha culpa Isso não deveria acontecer Ao entrar na mansão Me deparo com seus corpos Tudo que fiz foi em vão E todos aqueles que amam estumou Mesmo que eu morte Cure as feridas A perda na minha mente Ela não cicatriza E me desculpa Mas eu não consigo Eu me esforço e sempre erro Me odeio tanto por isso Não sou salvador Tudo que toco corrói Não passo de um perdedor Eu vou Retornar pro início Mas Sem uma parte de mim Eu tô cansado de voltar Eu não quero mais tentar Porque a morte Não me deixa ir Eu tô cansado de voltar Eu tô cansado de voltar